Todo dia o pecado vem Desfrutar, todo dia quer me convencer Me falando não tem nada a ver Faça o que quiser Mas eu guardei tua palavra dentro do meu coração Pra eu não pecar contra ti Pra não perder a comunhão O meu prazer É andar em tua presença todo dia E quando o inimigo me afrontar Eu possa dizer Eu sou fraco, mas quem tá comigo é forte Eu não posso, mas quem tá comigo pode Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo É por Ele que eu não paro, não desisto Eu não tenho, mas quem tá comigo tem Eu não faço, mas Ele faz sempre além Toda culpa foi deixada lá na cruz Justificado o sol Pelo sangue de Jesus É bem melhor Te escolher, Senhor, é bem melhor Estar aqui, Senhor, é bem melhor Cada segundo na tua presença É bem melhor É bem melhor Fazer tua vontade é bem melhor Andar em santidade é bem melhor Andar em santidade é bem melhor Sofrer contigo, chorar aos teus pés É bem melhor É bem melhor É bem melhor Te escolher, Senhor, é bem melhor Estar aqui, Senhor, é bem melhor Cada segundo na tua presença É bem melhor É bem melhor Fazer tua vontade é bem melhor Andar em santidade é bem melhor Andar em santidade é bem melhor Sofrer contigo, chorar aos teus pés É bem melhor Eu sou aflato, mas quem tá comigo é forte Eu não posso, mas quem tá comigo pode Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo É por Ele que eu não paro, não desisto Eu não tenho, mas quem tá comigo tem Eu não faço, mas Ele faz sempre a lei Toda a culpa foi deixada lá na cruz Justificada só pelo sangue de Jesus Eu sou fraco, mas quem tá comigo é forte Eu não posso, mas quem tá comigo pode Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo É por Ele que eu não paro, não desisto Eu não tenho, mas quem tá comigo tem Eu não faço, mas Ele faz sempre a lei Toda a culpa foi deixada lá na cruz Justificada só pelo sangue de Jesus Justificada só pelo sangue de Jesus Ohhhh Oh, 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 oh